Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou assistir... Ai, vai te amado, até não aguentar mais, comendo... O que eu vou comer? Caralho, eu preciso mijar, peraí. Mano, eu sou um bosta, eu não mereço nada nessa vida de sucesso. O que eu mereço é enfiar minha cara embaixo da terra, e esperar o juízo virar. Fala pra mamãe que eu amo ela. Mamãe e papai, você sabe, mas eu não gostaria de uma criação melhor do que esta. Só quem não namora sabe onde vai. Como namora a história e desvai. Se o dinheiro ainda vale, sim, sais. Não fossem o Vila Real e o Valência rivais. Talvez assim nós teríamos paz, mas nunca duvide do mal que se traz. Do sangue, do sêmen, soar, dos mortais. O beijo é a arma que nos distrai, a arma é o beijo que sempre nos trai. O sempre é a mentira que o homem se faz, a mentira é algo que só o homem faz. Só quem namora, não sei onde vai. Como mamora a história e desvai. Se o dinheiro ainda vale, sim, sais. Não fossem o Vila e o Valência rivais. Se o dinheiro ainda vale, sim. Se o dinheiro ainda vale, sim, sais. Se o dinheiro ainda vale, sim. Rap Brasileiro preso em 2006 Os moleques sovam smoke weed everyday Então cadê o próximo episódio? Mas me dá ódio Pensa que é capaz que eu nunca alcance meu pódio O famoso sou Prodidioso como Mozart Meu nome é Souza Escrito em Word da sua lousa Aulas de rima Horários de urnos ou com a lua em cima Comendo linhas e padrões como uns de escrivaninha Como um fascínora Ora, paz, ora, chacina Não tenho medo de dizer Aqui não é coisa fina Orando as pílulas Conserte que tem algo a dizer Como retina Eu me esforço pra te fazer ver Padecer Nunca vou parar e tentam parar-me Nunca vou deixar de me expressar Mesmo que isso custe-me muito prazer E muito prazer Meu nome é Souza Mandel Pensador de anos a frio Pensador que eu tive que passar Pra entender que esse mundo é um frio Lida com esses bosta aprendi Tudo que fiz foi sempre persistir Da caixa alto, de balde, do raci Vini, vini, vici, agora, enfim, tamo zai, vamos zai Infi, tamo zai Vini, vini, vici, agora, enfim, tamo zai, tamo zai, daí, aí Infi, tamo zai Vini, vici, agora, enfim, tamo zai Vini, vici, agora, enfim Porra da criança morreu de fome E eu não tô vendo ninguém se perguntar qual era o nome O brasileiro é um animal Que pede morte ao comunista e tirou foto com o policial Brasil é uma selva e no coração É onde dorme o tigre e o leão Nossa selva de verdade já se foi há um tempão Agora nós impobrece a mente na liquidação Se eu tivesse que escolher na mão de Morpheus Leque, eu pegava azul Todo mundo quer viver num mundo sem vermelho Com mar e céu azul Tem muita coisa pra se resolver Dentro da matriz Depois eu vejo aí fora O povo que morre e atira hoje já Foram os que morrem e eu de catapora Meu irmão, bem-vindo ao dia do lixo Recomendo que tu encontre o teu lixo Porque aqui todo mundo é bicho Molho da baderna, hoje eu vou soltar o meu guicho Hoje é dia do lixo Hoje todo mundo é bicho E se tu não for do meu lixo Meu irmão, recomendo tu achar o teu O que eu quero dizer é que sempre tem uma solução Eles só não vão liberar agora Porque o dinheiro que ia virou corrupção Desviado em vez de construir escola E o dia em que sobra eles investem em bomba de gás Pra jogar desse naquele O polícia mete borracha no professor que ensina o filho dele Quando eles pedem pra ser feliz Não é pra trocar balas por abandono Todo pobre tem dono O que controla o que ele diz Onde ele vai e quais não serão seus adornos Pro senso comum que quer ver Uma injustiça sem requinte Sai do condomínio e olhar pro canto da rua E dá uns centavos pra realidade pedinte E sinta-se o fresco que você é Enquanto chupa balamente Meu irmão, bem-vindo ao dia do lixo Recomendo que tu encontre o teu lixo Porque aqui todo mundo é bicho No olho da baderna hoje eu vou soltar o meu guicho Hoje é dia do lixo Hoje todo mundo é bicho E se tu não for do meu lixo Meu irmão, recomendo tu achar o teu Não é pra ser assim Escuta por favor Quero te abraçar E te dar amor Não é pra ser assim Mas vai ser assim Escuta por favor Quero te abraçar Quero te abraçar E te dar amor Ser vulnerável E o que é o que é? Magro e arrogante Autoestima de formiga Ego de elefante Contradição pulante Secretamente amante Pessimista e exultivo Pessimista e exultivo Sofrência e irritante Desse fundo pra nós Mostra a nossa inconstância Virei pecador Depois de querer virou ganância Luxúria e inveja Ao mesmo tempo Sem mais do que eu me preparava Mas é que fim Não é pra ser assim Mas vai ser assim Escuta por favor Tem que ser assim Quero te abraçar Mas vai ser assim E te dar amor Mais que dia Um dia de sol Um dia de verão Mais que noite Quando eu não esqueço Não Mais que vida Onde a gente tenta Lentamente esquenta As almas do meu lar Purgatório Preso nesse esquenta Tá cansado É assim que senta E Sabe onde ele está? As coisas tinham desgastado Mas você não me falou Seu sentimento foi embora Mas você não me contou Tô tipo Helena Pera Idiota e iludida E você tá tipo Beto E diz que não tá forte ainda Raiva Me consome De dentro pra fora Nunca uma frieza Me deixou tão quente E o pânico não sume O que que eu faço agora? Deitado no chão Não se descobre onde é pra frente Fica despedaçado Já a minha é inerente Então por que você insiste Em retrucar de frente? Enfim é o show do eu Em mim é o show do eu No espelho o show cedeu Na psique procedeu Daí murchou cedeu Na crise achou Deus Um cristão exodo teu Evito lembrar de Deus Detalhes então corto Os retalhos que tu me deu Mudo as letras que tu já leu Enterro os pensamentos meus Que o dia foram seus Saudades de quando éramos Super heróis e não plebeus Paciência é o que eu posso fazer Eu sou um merda um pé atrás Suas desculpas sempre vêm com mais Mas eu não vim Querendo te implorar Pra voltar Eu só vim Querendo me encontrar Muito obrigado senhoras e senhores Agora eu gostaria que vocês sentassem E ouvissem o que eu tinha a dizer Muito obrigado Conversando com Deus E estilo Galileu Este Deus Uma mente pensante mudeu E o cachorro mordeu O rabo de asmodeus Pecado não escondo os meus Tô tipo machado de Assis Com linguajar elevado Para ele te entender meu país E se ofender com as minhas rimas E repudiar cada verso que eu fiz Chegou Chegou pesado com esse verso Bem pensado imerso em águas Do meu agrado lago abençoado Trago o trego a treta dos carentes Tratado de mandrilhos Pros MC tiradentes Superestimados mártires Mitificados por mentes loucas E cárceres Dessa mídia escravagista Estragando a pista Da esquerda socialista E asfaltando a pista Da direita progressista Capitão minha pista Capitão da lista negra De todo e qualquer fascista Pacista 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 TTC Lecionando quais serão os beats Que me acompanharão Lecionando leigos MCs Que ainda virão Vou contar pra eles O que rolou aqui Pois eles não irão Quando o mundo todo estiver Como o Irão Afeganistão Venho ligeiro feito cão Que pareja proas de pão Em meio ao caos do lixão Sabujo Sem medo de ficar sujo Do jogo eu nunca fujo Minha presença nele é um luxo Bola o meu set assim Eu não vou atrás de ideias Ideia que vem em mim Num dia qualquer ela se mete Faço ela real em set Igual Deus do Ocidente Mas tô igual Sun Raiz 7 E o que rolou aqui Foi tipo o que rolou com a Kirchner Só que a versão brasileira Almoir Gaterichers Brincadeira de criança Feito Fischer E a criança iluminada Vem de virgens Paz Vive em paz Os que se cegam sem saída Salivando ao ver o símbolo Da sofrida E de volta do JC Hoje Deus tá morto E quem pega a tampa É você Quem tomar no cu é você Crucificado só ele Mas quem come cru é você E meu avô sempre me diz Que não vai dar Tempo de ele ler Todos os livros que ele tá pra ler Não adianta Começa sendo Pois o resultado é o mesmo Você se sente inacabado Quando vai morrer Dois tempos pra pensar Mais dois pra escrever Um só pra se benzer E agora é hora de tu dizer Adeus Deus que abençoe a todos nós Não tá em questão se eu sou bom Minha palavra é o despertador social E parece que curtem meu som De sobra De sobra toco os beat foda E com a rima do ano A disposição Look igual Charles Manson Invisível igual Danny Phantom Geral ignora o que eu digo E ainda come da minha mão Hoje eu tô a Marte McFly Parece que voltei no tempo De tanta bosta que cê faz Eu senti seu golpe E eu não vou mentir pra você Mas conhecendo o galinha que você é Eu não tenho nada TV Foda-se a TV Eu sei o que sua trupe quis dizer Quando manda a gente trabalhar sem ter Nenhuma consciência ou ciência do dever De conviver e se juntar contra você Se juntar contra você Por vocês E aquela reforma cadê Sangue protestante em Full HD Mas a mídia nunca está à nossa mercê Que demora? Fé de ladrão Ter comida da população Tem neguinho vivendo vida de cão Com a vida na mão dos cão Isso eu não aceito, não Não aceito de jeito nenhum Vou pensar e trabalhar em algum Jeito de tirar essa trupe Torcendo que o Juca tenha fudido esses gru O gigante acordou Ué, e o beat parou? E sua prisão revogou? E meu ministério acabou? Meu irmão, vou falar em alto e bom tom Tá em questão, sou só bom Minha palavra é o despreitador social E eu preciso acordar, meus irmão Tá foda lidar com essa roda De gente desinteligente Nível tempo da roda Gente da moda é foda Quando eles pensam que política é dota Calço minha bota Tô tipo o Antônio Bandeiras Galante, mas com a mão na roda Seu papo me enloda Casei com o que eu defendo E já sou de ouro as bota Botos, índio, no planalto Foda-se os homens de bem Aproveita e conserta A fundação casa febem Os moleque tão sofrendo lá O psicológico deles desmonta Aprendendo a ser bandido Na prisão de criança Tudo por sua conta E só um PS Quando apontarem o drago na cara dele Bolsonaro vai mudar a tese Vai ser pro desarmamento Cheirando a fese Não tá em questão se eu sou bom Minha palavra é o despeitador social E parece que curta em meu som De sobra tô com os beat foda E com a rima do ano A disposição Louca igual Charles Manson Invisível igual Dani Fantô Marcelinha chega mais Marcelinha chega mais Marcelinha chega mais Fora Michel Marcelinha chega mais Marcelinha chega mais Marcelinha chega mais Fará Michel Marcelinha chega mais Larga esse cara babaca Que te prende em casa E vem dança com o pai Dança com o pai Vem dançar com o pai Vem, vem, dança com o pai Joga no pai, dança com o pai Vem, 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 fora com o pai É, e se você não for muito de dançar Também a gente pode, sei lá, ver um filme Vê um livro aí, tá ligado? Eu vou falar que essa provavelmente é a pior música que eu já fiz Não me encontrar em nenhum lugar me fez pensar já era Preso no clube proposto por Polonique Essa porra me fez pensar preciso de um clube pra libertar minhas feras Escolhi então fazer parte da nova era Ser uma peça humana nessa peça quadrada e severa Atuada e retratada num quebra-cabeça Sem regras, sem rédeas ou fadas Transformando gatas em cinderela Apagando nossa vela Transformando você, não ela Não esqueci de ti Mano, quem dera Pagando mico na internet, pique que fera Te vejo igual o homem médio, bem a massa fera Saudade de não ter vergonha da minha fera Que massa fera Meus amigos querem maços e eu só quero seus amassos que marcaram era Só penso nos carinhos que um dia sem me dera Só penso nas palavras envolventes, feito era Venenosa Ou mesmo a de parede comum Saudades que eu tenho de conviver o outro com um Por quanto você decide a ordem Música Você não se cansou de mim, é mais além Não se enganou por medo, sei que é mais além Desde aquele dia plena paz não tem Não se enganou por medo, sei que é mais além Vai, taca, maritaca, dica gaga Vai, taca, suas mentiras engarrafadas Taca a faca dentro dessa vala Sem marcar pra esse povo estala E a criada vem de escala A pirâmide com escada Enquanto o resto do povo se rala Você não devia reclamar de nada Rego, rego, repetindo minhas falas Mano, deixa de ser mimado E a criada vai, taca, terminando destruindo ma tratamento Transcrição e Legendas Pedro Negri Chuva de ideias e o grafite batucando no papel Chuva de bitucas de grafite Chuva de bitucas ao batuque no papel Chuva de ideias e o grafite batucando no papel Chuva de bitucas de grafite Chuva de bitucas ao batuque no papel Chuva de ideias e o grafite batucando no papel Chuva de bitucas no grafite Se é pra ser assim ou não, não sou eu quem decide Vê ser improvável, garantido é o vinil vinte Balando bonito, provocando anate elite Todo dia é dia do lixo nessa big city Temo que a mão do rim artístico me fale Quando canto contra os fulano não me fale Nada vai além se não olharmos pro detalhe Mesmo com silêncio eu não consigo concentrar-me Mesmo com silêncio eu não consigo concentrar-me Eu tive que fazer umas mudanças de prática Claro, foi difícil, mas eu sou um paladrino Pois é, afinal Eu sou seu maior fã Essa fase já afundou Eu queria te ajudar, só isso Eu queria ajudar E o que você disse pra mim? Vou pra casa, cochecha Eu trabalho sozinho Me deu uma derrubada Mas eu acredito que isso Não dá pra confiar em ninguém Mais se podendo em seus heróis Creio que esses manos sejam cobre igual celeste Não deixam que o pobre manifeste Tudo que ele tem a dizer antes que ele morra pela peste Quando eles abrem a boca aparece até teste Que tipo de pessoa que não gosta de altcast? Talvez aquela pessoa que nunca viu o azul celeste do céu E só usa preto no papel Mudado é uma vez só igual apendicite Mas se você muda já estaremos kits Se é pra ser assim ou não, não sou eu quem decide Ver ser improvável, garante, eu vire o vide Falando bonito, provocando a natelite Todo dia é dia do lixo nessa big city Devo que a mão do rim artístico me pare Quando canto contra os fulano não me pare Dá vai a lenço e não olharmos pro detalhe No consciência eu não consigo concentrar Mach態 de mal Mach態 de mal